Pessoal, vamos falar sobre a economia chinesa que está passando por problemas bastante significativos e isso pode afetar, inclusive, a questão de um eventual apoio dela à Rússia. Essas notícias foram sugeridas por Daniel RK, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá na China? A China, vocês sabem, a economia deles já não vinha bem há algum tempo, já está colapsando há algum tempo, particularmente na questão do setor imobiliário. A Evergrande, a gente noticiou aqui todo o problema que houve, mas como eu falei em vários vídeos meus aqui, lá na Visão Libertária também, o que está acontecendo ali é mais do que só a Evergrande agora. O que está acontecendo é que com a quebra da Evergrande, outras empresas, todo mundo desconfiado de outras empresas também, será que elas não estão quebrando também? E aí o chinês não está comprando mais apartamento. E como acabou a demanda, os preços dos imóveis caíram, e aí até quem tinha imóvel para investimento lá agora não quer comprar mais, porque está havendo um investimento que perde dinheiro, como é que pode isso? Então isso está causando um problema enorme lá na China, causando uma depressão enorme na economia chinesa. E embora a China tenha uma economia muito forte em outras áreas também, a parte industrial, manufatura e coisa e tal, o fato é que toda essa outra parte da China é extremamente intensiva em energia. E com essas sanções com a Rússia e coisa e tal, isso está gerando problema para a China. O que está acontecendo? A energia está subindo, o preço do petróleo está subindo, o preço do gás está subindo, e com isso tudo fica mais caro lá na China, piora a situação como um todo das empresas lá. É lógico, o que a China está fazendo? Ela já está comprando petróleo da Rússia, porque afinal ela não está entrando com sanções na Rússia, então ela continua comprando petróleo de lá por um preço mais barato. Mas lembra, esse tipo de coisa não é tão simples assim, porque a forma como você traz esse petróleo através de grandes petroleiros e coisa e tal, isso também sofreu grandes problemas. Petroleiros precisam de seguro para navegar, bem ou mal chegar num porto lá da Rússia, se você tiver um acidente, quebrar o navio, ou até ser atingido nessa guerra aí, não sei. Enfim, os petroleiros precisam de seguro, e as empresas de seguro, que ainda são em sua maioria europeias, não estão fazendo mais seguro para navios que vão até a Rússia. Não tem gasodutos, não tem oleodutos diretos em número suficiente, pelo menos para comprar mais petróleo da Rússia para a China e para a Índia. Então, embora esses países tenham aumentado as compras deles de petróleo barato, porque a Rússia está vendendo barato agora, por não poder vender para outros lugares, isso não supre a necessidade deles. eles não conseguem porque não tem vias para trazer esse petróleo em quantidade suficiente, e daí você continua com o problema de estar encarecendo a energia lá na China. Além disso, vocês lembram, o próprio governo chinês andou correndo atrás de penalizar empresas chinesas, o pessoal que estava muito rico e não sei o que é lá, e falar de prosperidade comum, aquela história comunista toda. E o fato é que isso está gerando um problema, então, na economia chinesa como um todo, inclusive nas empresas de tecnologia. Aconteceu agora, pela primeira vez, demissão em massa nas big techs chinesas. Isso não é uma coisa comum. Tencent, Didi e várias outras fizeram uma grande redução dos efetivos, dos trabalhadores lá. Isso, lógico, é um problema. Como eu falei, a China está com um problema em várias áreas da sua economia. Quanto mais tempo essa questão do petróleo continuar acontecendo, mais será complicado para isso. Aí você fala assim, não, mas beleza, porque agora, como a China e a Rússia são amiguinhas agora, então é só fazer projetos para trazer mais petróleo da Rússia para a China, a China vai sair até ganhando mais adiante. Só que o que acontece? Esses projetos são todos de longo prazo, dependem de um monte de coisas. E nessa situação com a incerteza que você tem hoje na Rússia, porque a Rússia, do jeito que ela está indo, ela vai quebrar totalmente economicamente. Vai virar igual a Venezuela. A Venezuela está extraindo menos petróleo hoje do que extrair nos anos 2000. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem como fazer para botar a bomba para funcionar, para o poço voltar a funcionar. As coisas vão quebrando, como tem embargo, não pode comprar peça nova. Então a Rússia vai nesse caminho, ela vai desabar daqui a pouco. Então até uma empresa chinesa que estava com um projeto enorme, isso aqui é empresa de petróleo, tá? É empresa para refino de petróleo russo para a China. Ou seja, é justamente tudo que a China precisava nesse momento. Mas é lógico que isso aqui era um projeto que era para mais longo prazo. Eles cancelaram o projeto. Por quê? Ok, beleza, seria ótimo continuar esse projeto e ter o petróleo barato da Rússia daqui a alguns anos, porque ela só vai poder vender para a China mesmo. Mas a incerteza é tanta se a Rússia vai estar existindo ainda daqui a alguns anos, se eles vão ter condições de produzir petróleo daqui a alguns anos, que o pessoal cancelou o projeto. Então repara que essas sanções à Rússia, mesmo quando tentam escapar isso pela China, isso tem um problema, isso gera problema. Não é tão simples assim no final das contas. Outra coisa que o pessoal estava lembrando é a questão dos aviões, que a Rússia nacionalizou todos os aviões. Num primeiro momento, é até uma coisa boa, porque esses aviões eram todos de leasing, então as empresas russas tinham que pagar uma espécie de aluguel dos aviões para a empresa que era a efetiva proprietária desses aviões. Levou um calote, os russos não vão pagar mais, foram nacionalizados todos os aviões. O que vai acontecer a partir de agora? Primeiro que essas aeronaves não podem sair do espaço aéreo russo. Não pode. Se parar em qualquer outro país do mundo, a dona da empresa vai pegar o jato de volta. E segundo, não vai ter mais agora peça de reposição, não vai poder mais fazer manutenção, e muita gente aponta assim, ah, mas o Irã já está nessa situação há mais de 10 anos, e não sei o que lá. O Irã fez a mesma coisa, né? Voando com jato velho. Só que tem um problema. O Irã pegou muito jato de uma época anterior à questão de software. Os jatos ainda eram muito mecânicos, tinha muito pouco fly-by-wire, muito pouco componente em chip e coisa e tal. A Rússia, como até outro dia ela era um mercado plenamente aceitável para o mundo, ela foi modernizando a frota dela. Então ela tem muito avião novo que tem fly-by-wire, que usa chip, que usa um monte de coisa. E lembra, o problema é esse. Chip não vai ter chip para a Rússia mais. Então isso aí vai ter um problema também, todo um grande outro problema para a Rússia. E repara, cada vez mais você vê isso afetando a China. Essa guerra da Rússia está afetando a China. A China já tinha problemas antes, e agora está sendo muito mais afetada por essa guerra. Então não é à toa também que a gente não espera que o Xi Jinping fique tão feliz com isso, tão satisfeito com essa guerra. Ele certamente já está fazendo pressão no Putin para dar uma desescalada nisso daí. Talvez até seja parte do motivo pelo qual o Putin deu aquela diminuída. Não, vamos focar só na região leste da Ucrânia. Pera aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.